Segunda vez nossa aqui, pô, tô feliz demais de estar aqui, de voltar aqui a Araraquara, que bom que a galera veio aí pra curtir o nosso novo show aí. E parece que tá pintando um DVD agora no Rio de Janeiro? É, o DVD vai ser na Lago SBC Arena, dia 11 de dezembro, inclusive toda a galera tá convidadíssima, vai ser um projeto super legal e vai ter Zezé de Camargo Luciano, vai ter Ivete Sangalo e vai ter uma participação surpresa pra galera aí. Como que tá a emoção? Ai, Camil, eu tô muito nervosa, nossa senhora. Gente, fez quase um ano que eu tô tentando, aí é muito difícil e graças a Deus eu vou realizar meu sonho. Coração tá disparado, gosto demais. Eita homem bonito, hein? Uau! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro pra paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim, o nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde, eu preciso flutuar. Pois só quem sonha, consegue alcançar. Eu quero que vá. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro pra paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Ah, como é bom poder te amar. De tudo, pra que essa noite seja inesquecível pra cada um aqui. É pra você. 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 Já não tem. É pra você. Se liga, pede pra você, aqui é o seu lugar, esse coração. É pra você. Não dá pra entender o meu coração. Um bom de amizade pra nunca a paixão. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar, me iludir. E aí? Não dá mais. Então dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais. Esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. Um time confessar e abrir meu coração. Solta a voz, vai. É pra você. É pra você. Que eu não vou de todas as manhãs, viu? É você. Que faz meu coração bater na mais de um rio. Já não sei. O que mais eu faço pra te conquistar. Se liga, pede pra essa, aqui é o seu lugar, esse coração. E esse foi mais um Segunda Balada Sojo com Lua Santana. Um beijão e até a próxima. Araraquara.com. Um beijo pra toda a galera de Araraquara. Todos os fã-clubes que a gente tem nessa região. Um beijo pra você. Valeu. Muito obrigada. Um beijão pra você, viu? Um beijão pra você, viu? Um beijão pra você.